Breno César de Lacerda, de 38 anos, era dentista e morreu na última segunda-feira, dia 22 de julho, em Anápolis, com suspeita de meningite. Segundo a família, o dentista passou mal em um final de semana, buscou ajuda médica, foi internado, entrou em estado grave de saúde e não resistiu. Breno morreu dois dias após a internação. No início desse mês, uma menina de 7 anos morreu enquanto dormia. O caso também foi em Anápolis. Inicialmente, os médicos suspeitaram de uma virose, mas a causa da morte é investigada. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Goiás registrou de janeiro a junho deste ano, 75 casos confirmados de meningite. Meningite é uma inflamação das meninges, que é uma membrana que protege o cérebro, que envolve o cérebro. Então, a inflamação dessa membrana, a gente dá o nome de meningite. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a meningite tipo C é a que tem predominado em Goiás. E a vacina continua sendo a ferramenta estratégica para evitar a propagação de agentes causadores da meningite, minimizando os riscos da doença. Nós temos vacinas disponíveis, inclusive na rede pública, que funcionam bem e que devem ser utilizadas. As vacinas são feitas a partir de dois meses de vida com hemófilos B, três meses com meningo C e apneumo e entre 11 e 14 anos com a meningo ACWY. No ano passado, foram confirmados 224 casos de meningite de diferentes etiologias, com nove mortes registradas em todo o estado. Segundo o infectologista, não estamos em momento de surto da doença. Mas é preciso ficar atento aos sintomas, como confusão mental, dor de cabeça, sensibilidade à luz, rigidez no pescoço, mal-estar, náusea e vômito. O diagnóstico tem que ser imediato, já que a doença evolui rapidamente. Quem trabalha com doenças infecciosas sabe que meningite é uma emergência para a gente, porque é uma doença muito rápida, a evolução é muito rápida e a letalidade é alta. Nós estamos falando de uma doença que mata em torno de 50% das vezes. Então, realmente, a gente fica muito apreensivo. Então, vamos lá.